Não vou aceitar nunca, Isaura. Por mais que você tente me explicar, eu não vou aceitar nunca. Por favor, não fica assim, Júlio. Olha, me ouve, me ajuda. Pra mim também tá sendo muito difícil. Você sabe o quanto eu te amo, né? Não acredito nesse tipo de amor, Renúncia. Não concordo, não aceito. E acho um sacrifício inútil a gente se separar. Nós somos adultos, Júlio. É muito mais fácil pra gente entender isso. É claro que nós vamos sofrer sim, mas eu não vejo outra saída. Ivan, isso não. Ele é uma criança. Ele não conhece nada da vida. Ele não tem maturidade suficiente pra poder entender, aceitar o que a gente sente pelo outro, Júlio. Que eu prefiro... Eu prefiro sofrer do que ver a infelicidade do meu filho. A felicidade dele tá em primeiro lugar pra mim. Continuo não concordando, Isaura. Não é assim que você vai preparar o sarrafo pra vida? Desistindo de um amor tão grande, de um amor enorme, desistindo de ser feliz. O sarrafo já tá numa idade de encarar os fatos. Poxa, pode não ser do jeito que ele quer, mas é a realidade. Eu não tenho o direito de construir a minha vida em cima da infelicidade do meu filho, Júlio. Será que você não percebe? Eu ia ter paz nunca. Eu errei, sim. Eu fui fraca. Eu me deixei levar pelos desejos. Mas eu não tenho mais 18 anos pra ficar agindo como uma adolescente liviana. Eu tenho um filho. Um filho que depende de mim, que não pode ser sacrificado, Júlio. O que mais eu tenho feito o dia inteiro é orar, implorar a Deus que devolva o meu filho, que perdoe os meus erros, os meus pecados, mas que devolva o meu filho. E olha, eu jurei... que se meu filho aparecer sã e salvo... eu jurei... que eu abro mão do meu relacionamento com você. Como é que essa Rafa ficou sabendo da nossa história? Do vagão? Alguém contou pra ele? Não, não sei. Não sei. Como é que eu vou saber? Agora, só quando ele voltar é que ele vai poder contar, né? Como é que foi. Se ele voltar, né, Júlio? Porque... Se ele não voltar, eu nem sei. Júlio... Me perdoa. Mas eu, no fundo, sabia que nós dois não... Vai embora, por favor. Vai embora. E não me procure nunca mais, Júlio. Por favor. Vou respeitar a sua dor. Pelo que você tá passando agora. Mas eu não vou aceitar nunca. E aí Música Amém.